Tchau, eu sou o Vicky, e agora eu vim aqui pra lhe dizer Eu vim aqui pra lhe dizer, eles aparecem a mão e cantam Uma reflexão, uma tortinha, uma dor Uma reflexão, uma tortinha, uma dor É um espírito, da cultura nacional É um espírito, da cultura nacional Agora, vamos atacar Agora é a última mesmo, de verdade Então, obrigado a todos Ah, nós vamos fazer uma campanha pra fazer de novo o show na outra data Certo? Eu tava vendo ontem, da gente ver essa possibilidade Hoje, que não deu casa cheia, né? Nem falei pros justiões Não vai fazer Vocês voltem todos, tá bom? Voltam todo mundo Vocês voltam todo mundo? A domingo, tem raiz quadrada O Kina vai tocar a domingo O que você vai tocar a domingo, Kina? O que você vai tocar a domingo? Rock? Não? Que instrumento Ele é genial, gente Ele é genial É verdade, gente Vamos tocar É o último de verdade O que você vai tocar a domingo, Kina? A domingo! Levou-te, 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 levou-te Levou-te, 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 levou-te Levou-te, 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 levou- Amém. Amém.